Então, ótimo! Isto vai ser bem prático para selecionar colunas que nós queremos, selecionar linhas que nós queremos. E isto vamos estar utilizando, esta estrutura vamos estar utilizando no loop. Vamos seguir aqui. Então, como falei, vamos criar um mapa da média do tamanho corporal. Para isso, o que vamos fazer? Tem várias formas de fazer isto, pessoal. Bom, a lógica que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma tabela vacia, idêntica àquela que tínhamos de ocorrências, idêntica. E vou colocar, onde tem valor de 1, vou querer colocar o valor de minha massa corporal. E onde tem NNA, não vou colocar absolutamente nada. Beleza? Por quê? Porque aí vou poder estimar depois a média do tamanho corporal para cada linha. Com esta função DIM, eu vejo as dimensões de minha tabela. Então, eu quero ver as dimensões de minha tabela ocorrências. E ele me diz, 667, 35. Misma lógica. Primeiro linhas, depois colunas. Ou seja, me está dizendo que minha tabela tem 667 linhas e 35 colunas. Então, eu vou criar uma tabela desse tamanho. sem nada dentro. Ou seja, com todos NAs. NAs é a ausência de dados. Para isso, utilizo uma função que se chama Matrix. NRAU é o número de linhas. n col, o número de colunas. Então, aqui, estou criando uma tabela com 667 linhas e 35 colunas. E lhe vou chamar tabela corpo. Beleza? Apreto o controle de se digito tabela corpo. Aqui está. É uma tabela com 667 linhas e 35 colunas. Beleza? O que eu quero colocar aqui, pessoal? Eu quero colocar os valores. Por exemplo, aqui, a espécie 35. Eu quero colocar onde ela tem o valor de 1. Na minha tabela de ocorrência. Quero colocar o tamanho da massa. Beleza? Então, agora, vamos a partir a fazer um loop. E vou explicar, vamos tentar explicar direitinho, passo a passo, um loop simples. Mas a lógica é o que eu quero que vocês entendam. Beleza? Vamos lá. Vocês têm este comando. Isto vai ser o loop. Por enquanto, eu quero que esqueçam esta primeira linha. Não pensem nela. E esqueçam esta última linha. Beleza? Eu vou pegar aqui. Vou reemplazar este valor de i. E eu vou colocar valor de 1. Valor de 1 aqui. E aqui diz outro i. Valor de 1. Vamos a pensar o que está fazendo aqui. Eu estou dizendo que pegue de ocorrências a columna número 1. Beleza? Toma. Que era a columna número 1 de ocorrências? Vamos abrir aqui. Vou abrir a tabela de ocorrências para vocês verem. A columna número 1 é isto. Onde a primeira espécie está e onde ela não está. Beleza? Então, se eu faço isso, estou criando um objeto que eu vou abrir aqui. Vou apertar Ctrl R. Então, eu vou digitar R. O que seria R? exatamente isto. Na e as e 1. 1 onde ela está e na onde ela não está. Quem? Minha primeira espécie. Beleza? Beleza? Donde tem o valor de 1 vou terminar colocando o valor de tamanho corporal e onde ela tem a na vai ficar na. Então, observem que faço na segunda linha. Pego R que está aqui e o multiplico asterisco multiplicar por traits Línea 1 Columna 4 Que seria Línea 1 Columna 4 de traits, pessoal? Observem. Línea 1 é sacodo Columna 4 é massa corporal Ou seja, estou pegando este único valor e o estou multiplicando por este conjunto de datos. Ou seja, vou pegar o valor de 0.0 4.09 e multiplicar por 1 me vai dar 4.09 por 1 4.09 por NA NA por 1 4.09 por NA NA e assim por diante. Então, estou fazendo isso. Ctrl R vou apertar e creio um objeto que se chama Body SP. Observem. Que foi? 4.09 4.09 NA 4.09 NA NA 4.09 Ou seja, creio agora um vector transformei todo o que era 1 no valor da massa dessa especie e o que era NA o deixei como NA. Que vou fazer agora? Vejam que aqui tinha a letra I e vou colocar o valor de 1 novamente. Vou pegar estes valores e não vou colocar dentro da minha tabela aonde? Minha tabela corpo minha tabela corpo era aquela tabela vacia onde? Na coluna 1 ou seja aquela tabela vacia agora vai ter todos estes valores se eu digito tabela corpo é toda uma tabela mas agora na coluna 1 não sei se vou conseguir ver não vou conseguir ver vou colocar hit de tabela corpo para ver só as primeiras líneas observen na coluna 1 ela tem valores que fez? lo que antes esta tabela era tudo NA e a tabela de ocorrência era valores de 1 agora le coloquei o valor do tamanho corporal beleza? isso fiz colocando o número 1 aqui agora pensen se eu coloco o número 2 aqui o número 2 aqui e o número 2 aqui que estou fazendo? estou pegando dos ocorrências a coluna número 2 quem era a coluna número 2? a segunda especie né? então agora R também valores de presença e ausência mais da segunda especie e aqui estou multiplicando R por as características da linha 2 da coluna 4 linha 2 é quem? segunda especie o valor de tamanho corporal da segunda especie e agora estou colocando esses valores dentro da tabela mas agora na coluna número 2 ou seja que agora se digito here tabela tabela .corpo beleza aqui tem valores de 1 e 2 aqui tem na mas tudo bem é porque 2 não tinha nessas primeiras 6 6 linhas valores de de presença mas se vamos digitar aqui tabela corpo vou colocar aqui só coluna 2 para visualizar vamos visualizar ela vamos ter valores DNA mas vamos ter valores da massa corporal em aquelas linhas que tem essa especie beleza e assim poderia fazer com a coluna 3 com a coluna 4 com quantas coluna teria que fazer com todas as coluna que son todas as especies beleza então vamos lá que é o que vai fazer o loop pessoal o loop vai começar tem muita forma de começar mas vamos começar desta forma então isto diz for i em 1 2 pontos 35 e abre uma chave isto me diz que i vai tomar valores de 1 a 35 beleza e aonde vou colocar i eu vou colocar i aqui pessoal então o que vai ser isto falei um loop vai começar voltar e fazer de novo na primeira rodada ele vai assumir que este i vai ser o número 1 vai fazer esta linha vai fazer esta linha vai fazer esta linha na segunda rodada vai assumir que i vai ser o número 2 na terceira que é o número 3 quarta número 4 e vai fazer 35 vezes até o número 35 ou seja me vai pegar a coluna 1 de ocorrências me vai criar o valor de r me vai multiplicar r por as características de traits da linha i da coluna 4 e depois me vai colocar isso dentro da minha tabela na coluna i ou seja quando i tome o valor de 1 vai ser 1 para todos na segunda rodada onde está i vai ser número 2 e na última rodada onde está i vai ser número 35 vou estar fazendo o que pessoal vou estar preenchendo esta tabela que eu criei originalmente fazia tabela corpo e la vou preenchendo agora com valores de tamanho corporal aonde somente naquelas células que a espécie está presente beleza